Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Santos. Eu vou apresentar para vocês a ferramenta da Cisco chamada WebEx Meeting Center, uma ferramenta recém-adquirida do Cefaz e eu vou explicar para vocês as funcionalidades, apresentar a ferramenta para vocês e algumas características importantes dessa ferramenta. Bom, a agenda no nosso treinamento, ela vai falar sobre o intuito dessa ferramenta, qual o intuito dela na sua concepção, qual o objetivo principal dessa ferramenta. Essa ferramenta é uma ferramenta exclusiva para reuniões virtuais, então ela vai simular salas de reuniões virtuais e um dos tópicos, o primeiro tópico aí, depois de a gente explicar sobre a ferramenta, as suas limitações, na verdade as suas características, o licenciamento, nós vamos explicar, eu vou explicar para vocês como fazer um agendamento, como convidar as pessoas para essa reunião. Essa ferramenta vai ter uma integração muito forte com o Outlook, então no dia a dia vocês vão utilizar o WebEx para fazer as reuniões e agendar essas reuniões vão ser através do Outlook. Então eu vou explicar para vocês onde que vai estar lá o botãozinho no Outlook para fazer esse agendamento da reunião. Um segundo tópico, um tópico também muito importante quando a gente está fazendo uma reunião virtual é com relação ao áudio. Então é muito importante que as pessoas, elas testem o áudio, saibam onde estão as opções de áudio dentro da ferramenta para que ela possa entrar dentro dessa sala virtual e ouvir com perfeição, com qualidade, todas as informações, todas as interações ali dentro da sala e também possa interagir dentro da sala de aula com o áudio do seu computador. Então eu vou passar para vocês as melhores práticas aí de áudio, né, onde a gente vai fazer esses ajustes de áudio, tá, para a gente ter uma qualidade aceitável dentro da sala de reunião do WebEx. Um outro tópico também que eu vou apresentar para vocês, que é muito importante, também são as opções de privilégios. A gente vai ver que existem três tipos de participantes, né, existem três opções de privilégios dentro do WebEx. E cada um desses privilégios tem uma característica específica, tá, então a gente vai detalhar cada um deles e saber o que cada pessoa com aquele privilégio pode fazer ou não. E por último, que também eu diria que em toda reunião vocês vão utilizar, na hora de utilizar essa ferramenta do WebEx, é o compartilhamento, tá. O que que eu posso compartilhar? Então, eu posso compartilhar uma planilha, eu posso compartilhar uma apresentação no PowerPoint, como eu estou fazendo aqui, posso compartilhar toda a minha tela, então eu vou apresentar um aplicativo novo, eu estou fazendo uma reunião virtual para várias pessoas que estão ali na sala e eu vou apresentar, compartilhar alguma coisa com essas pessoas, tá. Então, esse é o último tópico que a gente vai ver e eu vou explicar quais são as opções de compartilhamento de aplicações, telas, enfim, dentro da solução, ok? Bom, vou explicar um pouco para vocês aqui sobre o WebEx, tá. O WebEx é o nome desse aplicativo, tá. É um aplicativo que a Cisco adquiriu alguns anos atrás e ela desenvolveu muito em cima desse produto. Existem módulos do WebEx, então, existe o WebEx Event Center, WebEx Support Center, Training Center e o módulo que a Secretaria adquiriu é o Meeting Center, ou seja, é uma ferramenta específica para reuniões virtuais, tá. A gente vai ver que existe também um tipo de licenciamento que é para as pessoas que podem entrar dentro da reunião e ser organizador, na verdade, ela pode iniciar a reunião, ela tem uma licença chamada de host, tá. Então, essas licenças são limitadas, então, só aquela pessoa que detém aquela licença de host é a pessoa que vai poder entrar, abrir a sala de reuniões, né, sala de reunião virtual, fechar a sala de reunião, gravar, fazer determinadas coisas que eu vou passar para vocês aqui, tá. Então, com essa ferramenta do Meeting Center, é possível fazer um agendamento através do Outlook, tá. Ferramentas básicas de reunião, como eu vou passar para vocês, que é entrar através de áudio, bate-papo, compartilhamento, eu posso entrar na reunião através de um vídeo, tá, gravar a reunião, como eu comentei, é uma prática que é comum, tá. E também relatórios básicos de quem participou da reunião, enfim. E aí E aí E aí E aí